Esse level ruim aí, tu deixando de matar um pouco. Ah, tá. Quer dizer, o fato que o level é ruim não é brincadeira, é verdade. É bem ruim. Tem muito. Tem um pouquinho. E tem setas. Ele dá setas. O level com seta é ruim. Winston, ele mexe a Dunks ali por um segundo. Não. Não. É um pouco de um pouco. Ah, isso é muito chato. Viu, o Balloon Boy não aparece. É, o Balloon Boy não apareceu. Não, é pura RNG isso aí, você teve sorte só que o Balloon Boy não veio. Não apareceu na sua vende. É verdade, não apareceu no Balloon Boy. É que eu coloquei a máscara, chora. E o Balloon Boy? A dificuldade da demo é o Balloon Boy. O Balloon Boy. O Balloon Boy. Ficou uma boa aula. Ficou uma boa aula? Tira a falta mais uma ainda. Mas eu tava só escutando, né? Ele passou o cutano. Ele é a Hatcher. Ele passou o cutano? Sim, sim. Deu uns 400 e pouco também. Lógico.